Olá meu canal, tudo bom com vocês? Manda-manda hoje aqui pra vocês, é muito legal esse manda-manda Manda-manda aqui, basta a mão na minha almaneta, já vai se colocar lá, deixa o like Gente, vamos abaixar o Futebol, um aplicativo legal Que você tem 200 times pra escolher, você consegue 2 meses jogador Eu uso o cupom ANFUTBOL Vou começar aqui, telestrag, curto, curto, ar Nos últimos tempos eu testei, porque eu testei na Série A, tá muito boa da Espanha Cavaral contra, eu vou de, vou botar o Garcia ali na conta Eu não tenho muita se vou botar não, vou botar o Mar, eu vou de Garcia contra Cavaral, Cavunral É, Araújo contra Militão Araújo, 2x1 Alonso contra Lapa, Lapa 2x2 Jor de Alba contra Meli, né, Jor de Alba, que é o melhor É, Tchouameli contra Busquets e Busquets, 4x2 Bombich contra Gafi, é, Arnoglitch É, Krois contra Pedro é, Krois, 4x4 Levandóis contra Bezema, é, Lepa, 5x4 É, deixa eu ver um aqui Ok, é, Rafinha contra É, vou pedir a Rafinha, né Sempre, 6x4 É, Vinícius Júnior contra Bezema, é Vini E o último, Carlos Celoso contra Chava, é Carlos Celote E o último é, goleiro contra goleiro, é Zé Lune contra, é, Pena O Pena é um goleiro, que ele é muito bom Então, vou de Pena, mas vou jogar o Miguel Porque ele não estava no corpo Então, vou de Pena, é isso Então, esse é o vídeo de hoje Passando o valor com o jogador reserva Então, é isso De vocês e Tchau